Cidadania A palavra como conhecemos atualmente surgiu em Roma e era usada para indicar que uma pessoa tinha e podia exercer direitos políticos A ver os nobres, os homens livres e os escravos Somente os nobres tinham direito a ocupar cargos políticos Os homens livres, por sua vez, podiam reivindicar melhorias através dos nobres Os escravos, a maior parte da população, não tinham direito a nada e deviam apenas produzir Em suma, a cidadania era usada para discriminar e separar as pessoas Mas hoje, a ideia de cidadania evoluiu E agora serve a inclusão social e a igualdade Segundo o dicionário, cidadão significa Aquele que está em pleno gozo dos direitos civis e políticos de um Estado Baseado nos conceitos franceses de igualdade, liberdade e fraternidade Todos somos cidadãos E devemos usufruir de nossos direitos e deveres como tais Você se considera um cidadão, Erasmus? Considero O que faz você ser um cidadão? Eu considero como cidadão porque o que eu vivo, a vida que eu vivo Eu pago, tudo que eu devo eu pago Quer dizer, os impostos eu ando direito E para ser cidadão você tem que andar direito Você se considera um cidadão? Sim Por quê? Porque eu cumpro os meus deveres e procuro exercer os meus direitos Muito bem Quais são os seus deveres, por exemplo? Os meus deveres são para com a comunidade, para com a minha família Que você se considera uma cidadã Eu acho que por eu ter, só pelo fato de ser uma pessoa Eu já posso ser considerada uma cidadã E assim, a partir do momento que eu respeito os meus deveres E faço de ser cumprido os meus direitos Eu já estou fazendo parte da minha cidadania Você se considera um cidadão? Sim, eu acho que qualquer pessoa é um cidadão Alguns não de maneira completa, não é uma maneira mais alta Mas todo mundo é um cidadão O que é ser um cidadão completo? Bom, eu acho que esse cidadão está muito sinônimo de respeito Eu acho que a pessoa que começa a entender o respeito a si e os outros Começa a exercer a sua cidadania Assim, podemos considerar um cidadão Uma pessoa que tem seus direitos reconhecidos E reivindica melhorias Sem distinção de credo, cor, classe social ou orientação sexual Eu tenho sempre privado de alguns dos meus direitos Como por exemplo? Uma vez um amigo comentou que todo gay sofre algum preconceito De alguma maneira E eu pensava que não Até eu lembrar que eu mesmo já fui embarrado de doar sangue Não pude doar sangue pelo simples fato de ser gay E ali eu senti um preconceito grande Eu desrespeito e senti que meus direitos não estavam certo Amplamente respeitados No movimento gay de Minas estão cidadãos Que lutam pela igualdade Qual é o livro que rege a nossa vida aqui? É a Constituição Aí é cidadão A nossa luta é por cidadania Cidadania dos homossexuais Nós estamos aqui para mostrar Você não é errado ou não Não é errado ou não Você é diferente nessa sociedade heterossexista Mas você é mímico, bonito, inteligente, bacana E merece ser feliz E merece a cidadania Que todos nós merecemos A grande dificuldade que nós temos No sentido de estar dando sustentabilidade Ao trabalho do movimento gay de Minas como um todo É o seguinte Os projetos, eles têm alguns impedimentos legais Por exemplo, manutenção do MGM Pagamento de despesas bancárias Como CPMF Pagamento de taxa de manutenção bancária Pagamento de luz Pagamento de água Essas despesas que são fundamentais Para o funcionamento da casa Não podem ser custeadas pelos recursos do projeto O projeto, você pode estar utilizando os recursos Para a efetiva implantação dele O MGM Justiça, ele surgiu devido a grande procura Dos frequentadores aqui do MGM É solicitando um apoio jurídico É financiado pelo Ministério da Justiça E pelo Ministério da Saúde Nós temos aqui O nosso projeto é voltado Para os casos de discriminação Ao público GLBT Todo e qualquer tipo de caso Que envolva a homofobia Nós estamos aqui para defender A gente tem um planejamento Já tem algumas ideias do que fazer Então a gente está quase sempre ensaiando Então pensando em alguma coisa para fazer Através da ficção A gente tenta mostrar para eles Um pouco da realidade Que eles podem enfrentar E que eles vão aprender isso De uma maneira bem correta Eu acho que o grande lance do teatro aqui é esse Bom, a nossa ideia desde o início Foi pensar, entender a homossexualidade A princípio como uma construção A nossa concepção de homossexualidade Passa por isso Quer dizer, ela é algo que foi sendo construído Dentro de uma cultura E nesse sentido Ela se relaciona com outras temáticas também E se tratando de um curso De formação de professores A nossa ideia era pensar Como é que essas outras temáticas Se relacionam com a construção da homossexualidade A ideia em si É Deliberar O grupo todo E expandir esse projeto Onde outras pessoas que sejam homossexuais Também possam formar Outros grupos homossexuais Conforme o tempo foi realmente passando Os meninos amadureceram A gente amadureceu profissionalmente Pessoalmente Socialmente De todas as maneiras possíveis Vamos lá Enfim Caro Traiz Três you To are Elo